Oi! Como a gente tá no verão, não dá muita vontade de comer pratos quentes, então resolvi compartilhar mais uma receita de salada, principalmente porque alguns leitores pediram. Essa versão de tabuli não tem glúten na composição porque ela não leva o trigo e fica muito gostosa, proteica e nutritiva. Lave uma xícara de grãos de quinoa em água corrente e esfregue bem. Em uma panela, coloque a quinoa, duas xícaras de água e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos ou até a água secar completamente. E desligue. A quinoa precisa ficar cozida, transparente em volta e macia. Caso ela não estiver desse jeito, coloque mais um pouquinho de água e deixe cozinhar novamente. Em uma vasilha, coloque a quinoa cozida, uma xícara de pepino cortado em cubinhos pequenos, um tomate grande cortado em cubinhos pequenos, meia xícara de cebola bem picada, um dente de alho bem picado, duas colheres de chá de gengibre bem picado, meia xícara de hortelã fresca picada, meia xícara de salsinha e cebolinha picadas, misture e tempere com sal e pimenta a gosto. Acrescente cerca de três colheres de sopa de azeite e suco de um limão. Misture bem e, se possível, deixe na geladeira por cerca de duas horas antes de servir. Está pronto! Se você quiser, você pode tirar as sementes do pepino e do tomate. Eu geralmente deixo porque é mais fácil. E os temperos são bem a gosto, você pode colocar a quantidade que quiser. E eu compartilhei a forma que eu faço aqui em casa. Se você não quiser usar cebola branca, você pode usar roxa ou alho poró. Pode também colocar um pouquinho de pimentão picado, cenoura ralada, azeitona picada e deixar esse tabule do jeito que você quiser. Você também pode colocar um pouquinho de alface picada, mas eu recomendo que você coloque na hora que for servir, porque ela murcha muito rápido. É importante que você lave a quinoa antes de usar, que ela vai ficar mais gostosa, o sabor vai ficar mais neutro. E pelo que eu pesquisei na internet, as sementes têm saponina na composição e esse processo ajuda a remover. Essa receita serve mais ou menos umas 4 pessoas e eu recomendo que você coloque na geladeira um pouquinho antes de servir, porque ela fica mais gostosa gelada. O que sobrar, você coloca num potinho e deixa na geladeira por no máximo 2 dias, porque o pepino e o tomate vão liberar água. E o ideal mesmo é comer no dia, mas se você quiser guardar, por uns 2 dias ainda vai estar boa. Aqui na descrição eu vou deixar o link dessa receita completa e algumas outras receitas de salada que eu já ensinei por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e bom apetite!